E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com o Max Payne. Bom, agora quem já sabe que está no meio de uma guerra de facções russa e de Nova York. Vamos ver o que vai dar no meio disso. Bom, depois que a suíte do Cognit, se não me engano, explodiu, ele também tinha falado sobre, eu não sei o que, agora eu não sei se é nesse daqui, ou aquele ali, eu acho que é nesse daqui. Deixa eu ver. É, e eles que até não ligam, né? Pare de se preocupar, fez isso com um presente natal. Os russos são nosso Papai Noel. Os russos são nosso Papai Noel, nossa. Olha aí, perfeito, hein? Agora foi. Deu nem tempo deles pensarem. Não. Trancado, né? É, imagino. Tá, é... Aqui dá para mim entrar? Deixa eu ver. Hum, não. Então... As manchetes eram uma leitura pebremente. Hum? Por quê? As manchetes falavam de um sangrento assassinato. A tempestade fazia um dueto doloroso com um bando de sirenes que se aproximavam. Tudo é gritaria quando se está impotente e sendo procurado por assassinato. Ok, né? Olha, uma passagem aqui alternativa, né? Não, calma. Será que eles vão vir aqui? Um veio. Mais alguém vai vir? Tá ali. Vai ser uma estratégia, porque senão, né? Acho que tem mais um, né? Deram três. Mais um milagre. Mais um milagre. É que não está atravessando as barras. Ah, atravessou. Tem que ser esperto, né? Como é que a gente leva dois tiros e já... É. Bom, nada aqui. Não é um item de cura. Poxa. Ah, e aqui? Puts, tem aqui... Ah, só tem aqui, né? Hum... Aqui ali. Dá para mim? Dá não. Tá. Alguma coisa boa aqui. Diz que tem. Não, né? Os armários lá. Não. Não. É. Vem para cá. Tem uns doido aqui. Louco pela aqui. Vá aqui, ó. Nada aqui. Opa. Ixi. O edifício estava recheado de explosivos. Pô, acho que... Pera. Acho que aqui dá. Não dá. Deixa eu ver. Sai de perto, velho. E aí, cura. Tudo que eu queria. Deixa eu ver se não tem nada perdido por aqui, né? Não, né? Então... Vamos... Para cá. Opa. A música. Por que tocar essa música? Ixi. Será que vai acontecer? Olha, o cara está escondido aqui. Hum, olha. Né? É, oi, oi. Não dá nem um olá primeiro, né? Não, não. Já começo assim. Ó. Por enquanto, tranquilo, né? Nada aqui. Nada. Então... Vamos abrir esses armários aqui. Nada. 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 Nossa, as palavras acabam muito rápido. E eu nem sei quantas mais vão ter. Ué. Telefone. Não agradece. Um telefone atacado por vândalos no saguão da entrada estava tocando. Poderia ser apenas um viciado querendo mais uma dose, mas acabou por ser algo ainda mais sinistro. Estou falando com o Sr. Amy. Quem quer saber? Meu nome é Alvigoda. Você deve ir embora rápido. A polícia está a caminho. Por que não tenta me dizer algo que eu ainda não saiba? Eles sabem que você está aí. Como? E o que você vem com isso? Eu entrarei em contato de novo. Os tiras chegaram, sirene soando como vozes desafinadas de um couro maníaco depressivo. Eu tinha alguns minutos enquanto a equipe da SWAT cumpria a rotina de sempre. Quando eles invadissem, eu precisaria estar longe. Max Payne. Aqui é o vice-chefe da polícia de Nova York, Jim Brabura. Largue suas armas e saia com as mãos na cabeça. É, né? Alguém? Talvez o próprio pessoal aqui do tráfico está passando no local que eu estou, né? Calma. Aparece de novo aí? Não. Tem até helicóptero agora atrás, né? Como se tivesse cinco estrelas igual ao GTA. Cadê ele? Em cima. Não, peraí. Eita. Rapaz, que tanta violência, né? Tá aqui. Nossa, eu atirei nele primeiro. Mas não tira. Tem outro bem aqui no campo, né? Ufa, deu certo. Bom, tomar que tem um item de cor aqui, né? Que a coisa está ficando feia. Do meu lado. Alguém havia deixado uma carta sobre o balcão. Chave é uma chave na prateleira. Tá. Pega a chave. Mas... Hum... O que será? De repente, tudo fez sentido. As bombas, o próprio chefe da máfia russa entrando em cena. O cognit era o mesmo de sempre. Só conversa e nenhuma ação. Depois do nosso ataque, os russos tinham só alguns atiradores. E eles podiam ser comprados. Não há chance pra ele tentar fazer algo depois disso. O problema é que os russos tinham muita coragem. Uma coisa se pode contar. Se você pressionar demais uma pessoa, cedo ou tarde, ela começará a falar. Bom... Eita! Este é o seu último aviso. Reatação seremos forçados a... Não esqueça, por favor. Eles não vão acreditar no Penham. Um... Morandas. Acho que este aqui está melhor. Por enquanto. Vamos voltar para este aqui mesmo. Estou com a chave de algum lugar. A única porta que tem aqui... Agora eu tenho que ficar mais atento aqui. Vocês viram, né? Estão vindo do nada. Estão apelando. Eu acho que vocês não querem... Vocês não querem que... Nossa deu um lag doido aqui... Parece que ele já voltou... Não é bom. Cadê o cara? Bom... Acho que ele vai ficar lá em cima. Muito melhor assim... Nossa, ele tá vindo atrás de mim. É cara chata. Ah, tem. Tem que ter, né? Sempre tem que ter. Nossa, se eu não sou de ficar explorando. Vamos subir, né? Ó, só restou aqui, né? E agora? Vamos lá. É uma next. Calma, né? Cadê ele? Como é que ele tá me vendo? Ah, tá. Tá aqui, né? Cadê ele? Tinha um terceiro, não tinha? Olha aí, tá ali, ó. Pronto. Né? Nossa. Tinha mais um. Se eu não preste atenção. Tá, é... Nada aqui. E aqui? Opa! Né? Ahn... Tá. Nesse armário aqui. Nenhuma coisa? Só munição também. Não, só restou a janela, né? O medo é que dê asas aos homens. As bombas haviam destruído todas as escadas até o escritório de lupino. Eu percebi isso. A alternativa levava até o local, através de telhados intercalados. Ah, pera aí. Sem se machucar, né? É como se o céu estivesse caído. Sim, senhor. Ao fim do mundo, como conhecemos. Não me sinto bem. Não sinto nada. Nada mesmo. Meu traseiro está congelando. Tá tanto frio, que eles estão achando que é o fim do mundo. Bom, a rata alternativa provavelmente é essa porta aqui, né? Hum... Tem que tomar cuidado aqui, né? Para chegar ao telhado, eu precisaria chegar ao primeiro elevador, passando pela porta trancada logo à frente. A lavanderia. Entrega da pizza. Nunca te vi antes. Cai fora, palhaço. Entrega da pizza. Só o Max mesmo, fazer essa loucura. Cara basculhada, né? Alguma coisa aqui? Não, né? Que árvore, não dá. E esse daqui não dá para me pegar, né? Ah, tá. Acho que eu já estou no máximo. Vou trocar para a pistola. Opa! Não, esse daqui está tranquilo. Beleza. Listo. Nossa, vou tentar de recarregar a arma justo, né? Já vem. Viu? Tem que estar esperto aqui. Valeu para cá. Ok, né? Mano. Tá. Drogo. Tá. Nossa, dá uns brugues. Tipo, você atira, mas parece que, né? e ele não conta como se tivesse atirado. Bom, só sobrou, acho que é a porta, né? Vê. Não, não atire, eu não. Conhece os palhaços da lavanderia? Eu? Não. Então você não tem valor para mim. O que não? A lavanderia? Sim, eu conheço sim. Me faça entrar lá. Ok, ok. Vamos lá, né? Parece que não vai me trair. Hum, foi bom ter olhado. Espero que não tenha mais ninguém aqui, né? Eita, me soltaram o tri louco aqui. Tu tá vivo, mano? O que tu tá achando que morreu? Cadê ele? Vamos lá. Fica aqui no canto, que eu acho que ele não me enxerga. É, não é. Eu sou eu. Ando de pressa. Deixa eu entrar. Não tão de pressa. A senha. John quem? Ora, vamos. Ok. John Wick. Zero. Entra. É uma matizinha. Ela está aí. para não me trair nossa, deu som, bastou acabou, foi aqui, também aqui olha lá, quase, vamos ficar esperto mentira, tinha mais alguém, deixa eu ver não, era só ele, ah não, tinha dois ele está escondido aqui dentro, cadê ele olha o Tadeza, para ver ah, estou mais esperto que vocês tentar recuperar a missão não tem entende por aqui, olha, está vendo? Se produzir um dinheiro aqui, né? A famosa lavagem de dinheiro. Ah, acho que eu já posso... É, eu gosto muito dessa daqui. Mais do que as outras, não sei como é. Opa! Sempre é bom. E aqui, só tem o elevador e a porta, né? É, o jeito é usar o elevador. Que propositalmente estava aberto para mim. Nada? De novo, ela só fala isso. É o cara aqui no banheiro. Esperar ele sair. Vai tomar um susto. Perfeito, tá vendo? Tá. Que bravura! A cidade de Nova Iorque está em crise esta noite. Temos comunicados de uma guerra de gangues relacionada com a droga palpíria, nas ruas do Bronx. Aparentemente, Max Payne, procurado para interrogatório sobre a morte de um agente especial do DEA nesta manhã, está travando uma guerra solitária contra seus antigos companheiros do crime. Até o momento, a lista de páginas inclui os famosos mafiosos, Joe e Virgílio Finito, bem como o Rico Muerte, o fugitivo da lei suspeito de vários assassinatos na área de Chicago. A polícia de Nova Iorque foi colocada em prontidão total e um alerta sobre a busca de Max Payne foi emitido para toda a cidade. O vice-chefe de polícia, Jim Bravura, prometeu fazer de tudo para que a justiça prevaleça, mas a justiça que esperamos ainda está para ser cumprida. Aqui é Kira Silver, para o noticiário da CNN de Nova Iorque. É, né? O que é esse Jim Bravura que é tanto comigo, né? Mais munição. Opa! Vamos lá, embalme desse... Ah, ali é a navega de vocês, né? Ah... Desta vez eu vou ver se eu jogo granada. Dá para jogar aqui? Ué, ela voltou. Né? Não entendi essa. Né? Não entendi essa. Opa! Ela voltou. É, parece que o negócio da granada não deu muito certo, né? Vai ter que ser assim mesmo. Bem melhor, né? Olha aí. Tá me agulhando esse barulho. É, barulho chato. Hum... Nada do Kognit, né? O NBR tá muito bem escondido, né? De certo que o Penny falou que ele é covarde, né? Então... Onde será que ele poderia estar? Nada aqui. Nada. O que é que ele está cada vez mais feio, né? O vermelho, azul ou verde? Não tem nenhum nem outro, né? Quem é esse? Opa! 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 Alguma coisa pra cá? Essa aqui tá livre e aparece mais, ó. Agora... Era assim, né? Perfeito. Alguma coisa aqui em cima? Não, né? E aqui? Nada. Então... Só sobrou... Esta porta, né? Opa! Ué! Então... O que será que ele quer que eu faça? Opa! Tem alguma coisa que eu não prestei atenção aqui. De repente pode até... Ó! Tá vendo? Aqui pra cima. Opa! Mentira, 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 mentira. Esse daí ficou muita mentira. Ah! Acertei mesmo pro meio. Era? Tô indo pro lado errado. Ah... O que é só? Aí... Não, não pula assim, né? Só sei que ele vai vir dadinho. Ó! Como é que não acerta mesmo? Né? Vai ter que mudar o ângulo, então? Só pode, né? Vendo aqui. Eu já venho logo pra caça. Olha aí. Com o Cambaiota ele mata, né? Atirando não, né? Vou entender qual é desse Max. Ah... Ué! Tá trancado aqui. Ah! Tem uma porta aqui. Que diabos vocês estão aqui? Estão nos bombardeando! O que estão fazendo? Vocês estão fazendo nada! O que estão fazendo? Isso é guerra! Guerra! Pela voz, deve ser o Cognite, né? Vini Cognite, justamente o homem que eu queria ver. Max! Palavra de honra! Eu sabia desde o início que havia algo de estranho em você! O que pensa que tá fazendo? Você é um tira maluco! Não nos impressiona! Não pode simplesmente vir aqui exibindo sua arma como se fosse o Charlie Sponsor! Ah! Ah! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Você me acertou! Ah! Você já era, Max! E vocês? O que estão esperando, seus imbecis? Matem-no! Matem-no! Com prazer, chefe! O Cognite se soltou e eu fiz exatamente como o Shou Yunfa. Nossa, já começa assim? Né? Né? Salvar aqui. Tá? Porque eu já sei que é treta. Que? Que? Mentira! Ó! Isso é mentira! Não! 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 Como é que é? É impossível esse daqui! Tá lá! Tá vendo? Tá vendo? Ó! Nossa, foi obrigada a usar todos os meus itens de cura, né? Eu, hein? Bom... Salvar, né? Bom, eu já sei que agora a gente vai perseguir o Cognite, né? Te achou ele, mas... Como sempre, ele dá um jeito de escapar, né? Esse final aqui foi insano! Não sei por que, né? Tanta dificuldade assim... Mas a perseguição fica pro próximo vídeo, né? Vai vice- McDade! Tchau! 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 Tchau, tchau!